Yeah Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Sabe no peito eu só uso Rowey Igual o meu copo vem sentir o gosto Toma um pouco pra ficar legal Tô sempre no topo elas querem meu uso Que hoje tem menina Se joga vem bandida Eu gosto dessa vida Gosto dessa vida Gosto dessa vida Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Brilho de rubi Brilho de rubi Querendo tudo que eu tenho mas eu não pode alcançar Eu dei até um tempo de drugs Agora eu só penso em relaxar Bota o puta doida pra sentar pra mim Sabe eu solto pra guardas de gin Que tu vê ela ficando soltinha Trabalhar direito ganha caixinha Querem saber onde arruma o teu TV na lanche A fonte é você correr atrás Vários pesos morrer esperando o meu sucesso Minha família tá esperando o meu sucesso Várias vadias esperando o meu sexo Eu sei que só tenho leais e fico esperto Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Sabe no pulso eu só uso Rowey Essa malvada quer ser minha bi Só marca a cara eu tô de Louis V Eu tenho um olho e o brilho de rubi Brilho de rubi Brilho de rubi Bríよ Brilho de rubi Brilho de um